Olá, hoje fazendo a mostra de um trabalho enviado pela Raquel, Raquel Coraça. Ela mandou uma foto no meu e-mail mostrando um trabalho de uma trança feita, uma trança bem larga, feita no centro de uma blusa. Queria mostrar para vocês como fazer esse trabalho, então vamos lá. Coloquei 10 agulhas para trabalho, comecei com linha de outra cor e um fio de separação. Aqui o trabalho vai ser com a cartela 7, é uma cartela 1 sim, 1 não, mas quem não tenha essa cartela pode também selecionar a toda carreira com o selecionador 1 por 1 ou manualmente. Esse é um trabalho que precisa ser feito em relevo. Depois que começa o decote em V, esse vai ser o acabamento, então ele precisa ser um pouquinho mais firme, um pouquinho mais consistente para servir de acabamento e não simplesmente uma tira. Se não quiser fazer dessa forma na máquina, pode ser feito também tiras largas na frontura, usando máquina e frontura. Duas tiras que vão servir de trança e depois de acabamento, mas aqui eu vou fazer com a cartela 7, 1 ponto arroz. Inicio com linha de outra cor, porque eu vou precisar desses pontos aqui na continuação do serviço. levo para a esquerda, aciono o cassete, aperto os dois tuques ao mesmo tempo e vamos tecer. Aqui a tira é bem comprida, eu vou fazer 200, para mais de 200 carreiras para essa amostra. precisa de um peso embaixo para segurar o trabalho, porque ele fica saltando. aqui eu estou trabalhando com dois fios de linha industrial. Fiz duas tirinhas com 240 carreiras, tirei em linha de outra cor. comecei em linha de outra cor, tirei em linha de outra cor. Agora, fiz a barra igualzinha a parte das costas, suponhamos que seja essa quantia da parte das costas. aqui é só uma amostra, não tem uma blusa específica, é somente a frente que eu quero mostrar. achei a metade dos pontos, faço duas carreiras... pego uma quantia de fio em linha de outra cor, nove pontos para um lado, nove pontos para o outro, essa vai ser a largura da trança. tiro esses pontos com a linha de outra cor tecendo manualmente, não preciso pôr no carro. dispenso esses pontos da máquina pego as duas tiras, tirei em linha de outra cor, para que se precisar eu volto para a máquina e teço mais. se não precisar eu tiro, desmancho e reaproveito a linha. agora pego a parte por baixo, o direito dele virado para a máquina, o avesso virado para mim pego o ponto arroz, a parte mais saliente e deixo ela virada para mim recoloco esses nove pontos para a máquina que não sei... metadei Esses pontos que foram tirados em linha amarela voltam pra máquina também, agora que já foram colocadas as duas tiras lá. Pega uma sobra de fio da mesma cor do trabalho e vamos remalhar esses 18 pontos aqui do início, pegando todos os pontos que estão na agulha. Tchau. 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 Dispenso esses 18 pontos. Tchau. 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 , Tchau. 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 agora. Transportador de um, apanho uma laçada na lateral da trança aqui, dessas tiras, uma laçada, coloco na agulha. Deixa eu descontar as carreiras aqui. Duas carreiras. Essas duas tiras vão virar trança. Coloco um alfinete para marcar onde eu quero ela trançada. Sempre vou marcando para que ela tenha a mesma distância de uma e outra. Eu vou juntando laçadas da lateral da tira e colocando na última agulha, a cada duas carreiras. Fiapos. Cheguei na primeira trançada. Vamos chamar assim esse processo de virar a tira para formar trança. Já engato que ela fique trançada para a próxima, para não ficar um buraco aqui no meio. E também que todas as tranças tenham mais ou menos a mesma quantia de carreiras sendo laçadas aqui do lado. Esses alfinetes ajudam. Não tenho esse alfinete, faz um ponto com a agulha. Passa uma agulha de costura aqui no meio e dá um ponto. Faz um amarradinho para ele não se soltar. Sempre tranço para o mesmo lado. Não esquecendo de observar que eu estou continuando uma frente. Eu já tenho as costas com cava. Eu tenho que chegar na mesma quantia de carreiras para cava e fazer decote. Esse vai ser um decote em V, acompanhando o modelo que a Raquel mandou. Pegando laçadas, pondo na última agulha. Já deu a segunda marcação para a trança, apanho a laçada da outra tira. E aí Ver o mesmo caminando? E aqui já chegou na outra marcação e também no momento de fazer o decote Faço a trança e agora vamos fazer o decote Vou eliminar pontos da cava e vamos fazer diminuições essa vai ser uma diminuição para dentro eu vou deixar uma borda de duas agulhas e vou diminuir um ponto a cada duas carreiras e vou continuar pondo as laçadas nessa agulha de baixo na última agulha vou continuar fazendo tranças não a trança parou aqui eu só vou continuar com essa parte da tira agora diminuo no decote a cada duas carreiras e o redondinho da cava aqui também diminuo e ponho a laçada ponho a laçada na última agulha e diminuo um ponto também assim eu vou fazendo até completar o decote ou a quantia de pontos que eu tenha para ombro eu posso fazer a diminuição até a quantia de pontos que eu tenha digamos que eu tenha 20 pontos para ombro chegar aos 20 pontos paro de diminuir do decote e continuo reto e aí e aí e aí e aí e aí aqui eram 16 pontos de ombro então a partir de agora não vou mais diminuir vou só seguindo porque eu já terminei a quantia de pontos que eu podia diminuir para decote só vou apanhando as laçadas e aí até completar a quantia de carreiras para cava terminada a quantia de carreiras da cava remalho o ombro depois de remalhado vou pôr os pontos novamente do lado esquerdo e começar a apanhar laçadas até chegar na altura da cava e fazer o mesmo processo que nós fizemos para não ter um lado diferente a quantia de carreiras do outro eu conto quatro carreiras para ver aqui foi a trança feita foi mudada a tira conto quantas carreiras tem até a próxima trança são 22 carreiras se eu não observo assim pode ser que aconteça de uma trança ficar desproporcional um lado ao outro e aí e aí eu já posso tirar esses alfinetes que já estão feito de um lado e do outro do outro e esse último ainda não e aí Chegou o momento da troca E da última trança Agora é só colocar as laçadas e fazer o decote Em 80 carreiras também começamos a cava e o decote Esse modelo aqui que é miniatura de um trabalho Não é uma blusa original, é uma miniatura Apenas pra mostrar como fazer com tranças dessa forma Também A diminuição foi feita pra dentro E a cada duas carreiras Até eu conseguir a quantia de pontos de ombro E assim termina a blusa Na verdade, não termina Esse restinho que sobrou aqui da tira Vai voltar a parte das costas Os pontos que sobraram em cima Nas costas E nós vamos colocando as laçadas E arrematando com um remalhado Cada laçada vai pra um ponto E a parte central costurada E você já tem todo o acabamento Em volta do pescoço Dessa blusinha É um modelo bem bonito Raquel, eu devo agradecer novamente Que você mandou esse modelo Pra compartilhar com todos Que gostam do tricô Que gostam de fazer modelos assim Bonitos Não é fácil de fazer Mas também não é um Um bicho de sete cabeças, não É só ter um pouquinho mais de paciência E fazer num dia que não tenha Muita coisa junto acumulada Faz uma blusa Ou faz uma amostra Aqui já me perdi, tá vendo? Esqueci da diminuição E se a gente esquece Porque está falando Por isso que eu sempre digo Quando vai fazer tricô Que é um modelo que você precisa De concentração Não fica com uma televisão ligada Ou com uma porção de pessoas Falando ao teu redor Se não Atrapalha mesmo E depois que Errou Ou Consertar Às vezes é bem demorado Eu vou terminar esse lado E já mostro ela Na mesa pra vocês Pra mim também Porque eu não tinha visto Essa peça ainda Aqui caiu o ponto E aqui o trabalho De tranças Esse é um trabalho Que precisa ser vaporizado E depois que E depois que vaporiza Deixar ele Firmar Secando, né Esfriando Ele seca E faz o formato Do decote Olha que decote bonito Forma com Diminuições agressivas A cada duas carreiras E depois Reto Fica muito bonitinho Esse então É um modelo Que a Raquel mandou Raquel Coraça Mandou A foto E ela queria Compartilhar Com todos Então Espero ter Exemplificado Uma forma De fazer Esse trabalho De tranças Largas Feitas Em tiras Avulsas E apanhando A laçada Na lateral Primeiro Num lado Depois No outro Aqui Eu usei O ponto Arroz Sempre Perguntam Qual cartela Que foi usada A numeração Varia um pouco De máquina Para máquina Mas Essa é a cartela Número 7 Que veio Para minha máquina A perfuração Dela É sempre Regular Um sim Um não Duas carreiras Um sim Um não Duas carreiras E se repete Se não tem Essa Especificamente Essa Tem apenas Uma carreira De um sim Um não Coloca Ela No triângulo Estendido Que ela Repete Duas vezes A mesma carreira Essa é uma Forma de fazer O acabamento Em ponto Arroz Mas Poderia ser Outro tipo Também Essa tira Sendo feita Na frontura Por exemplo Ou Tira dupla Fazer em tubular E apanhar Os dois lados Fazer a trança Bem mais grossa Que dupla E o acabamento Aqui em cima Na continuação Vai ficar Duplo Também Existem Várias Formas De se fazer O mesmo Trabalho Você pode Criar Você pode Descobrir Outras Formas Ainda Criatividade Exercer A criatividade Criar Achar Novas maneiras Para se fazer Um trabalho É muito melhor Do que Simplesmente Copiar Uma Ideia Uma receita Já pronta Uma ideia Que me ocorreu Agora Também Ao invés De ser Na mesma Tonalidade Da lã Usada Na blusa Fazer Essa trança Em cor Diferente Fazer O formato De fazer As tiras Em cor Diferente Logo Ela vai Formar Acabamento Em cor Diferente Também Não seria Bonito Outro Detalhe Também É que Ela fica Vazada Aqui No meio Onde cruza Uma trança Uma tira De um lado Com a tira Do outro Ela fica Vazada Mas não aparece O vazado Na frente Da peça Ok? Essa então É a nossa ideia Para hoje Fazer tranças Largas Com tiras E apanhando Laçadas Na lateral Bom trabalho